olha só dando continuidade a eu fiz eu ilustrei aqui alguns detalhes né bom que algum bar de espaço em relação aqui a botinha né e enfim ó aqui em relação ao vestido pulseira inclusive só mostrar aqui pra vocês a pulseira eu fiz aqui de uma forma bem prática tem uma ferramenta livre que se chama o pencil né que é lápis né ó se clica arrasta olha só ele já vai criando nada mais nada menos do que os vértices então ó é uma ferramenta de desenho a mão livre clicou duas vezes olha só olha que legal e eu tenho aqui essa liberdade ó alça aqui da direita da esquerda tá olha só que legal aí voltou aqui ó eu posso vir redimensionar né se vale lembrar né que segurar o shift ele redimensiona de forma proporcional e vou deletar aqui ó ficou ele entende como objeto só olha aqui ó separou né porque eu tinha deletado meio olha que legal e prontinho tá então esse aqui é o lápis ferramenta de uso mão livre é bem legal vamos continuar aqui ó eu peguei e enfim vou nessa parte o legal seria ter uma camada só para acessórios com o óculos dela aqui e a pulseira tô fazendo tudo na camada de detalhes e vamos ter que tá fazendo também uma camada do que uma camada de é deixa eu clicar aqui né fazer parte do óculos né vamos ter que ter uma camada também para tá fazendo a parte de sombra tô aqui encaixando né você vê que eu tô sem preenchimento né principalmente para poder encaixar direitinho e encaixar direitinho para poder estar usando que eu tinha uma idade e aí você vê que eu tô sem preenchimento né você vê que não é proporcional né e encaixar direitinho né ó clicou cuidado cuidado né encaixar direitinho para poder estar usando que eu tinha uma idade essa aqui é a parte interna né e aí 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 ctrl c ctrl v a dimensão e aí e aí aqui olha só fazer o desenho né e aí e aí e aí e aí e aí e aí só uma coisa pra vocês ó por exemplo essa parte que eu deletei né ó vou clicar aqui segura a tecla alt arrasta ele já faz uma cópia tá só fiz segurar a tecla alt arrastei ele faz uma cópia perfeito aí você fala poxa vida apesar de ser um software de ilustração 2D o ilustrator tem uma ferramenta de perspectiva escala tá de forma proporcional ou não ó estiquei tá estou esticando aqui pra cima pra baixo pros lados só estou esticando não estou pressionando nenhuma tecla só estou vendo com o mouse esticando ok deixa eu dar um ctrl z aqui e tem uma ferramenta de perspectiva que é o sheet tool ok aqui é bom porque nesse caso veja só o óculos dela tá em perspectiva tá então ó aí você vem aqui nas extremidades e consegue tá colocando ele em perspectiva agora é só vir redimensionar e você vê que ele já tava aqui ó encaixadinho tudo opa prontinho mais um pouquinho pra cá né e aí o que acontece como o desenho é pequeno não sei se vocês observaram a gente pegou uma imagem pequena né vou dar um zoom out aqui ó ctrl out parte de espaço porque se você aprender a desenhar a ilustrar em imagens pequenas você com riqueza de detalhes você consegue desenhar imagens grandes de qualquer forma e o que ocorre quando você é ilustra em 2D não importa se a imagem é pequena ou grande como é vetor vai sair de forma precisa e perfeita tanto em qualquer dispositivo de saída como HD vídeo ou impressão principalmente impressão tá já o contrário de imagem imagem precisa ser realmente muito grande pra poder sair com uma boa qualidade pra impressão ó vou vir aqui com o tranjeto mouse e transforme move aqui eu consigo ter o que precisão tá somente pra poder tá às vezes por causa do snap né você não consegue tá aí transportando mesmo de forma precisa né então olha só e ele pode repetir o último passo como vocês viram transforma em gain ou seja repetindo o último passo inclusive ele trabalha com rotação e distância tá ó ângulo né aqui na vertical joguei negativo né fazendo pano cartesiano prontinho joguei aqui pra baixo um ficou muito né botão de jeito mouse tá que eu tô indo joga aqui 0,5 prontinho ó encaixou aqui direitinho aqui ó só segura o alt arrastou olha só ele faz a cópia aí você escala escala aqui ó forma proporcional prontinho ó aqui vamos fazer os ajustes né ó clicou arrastou não ficou proporcional não fica perdendo tempo não tá não ficou proporcional você vem pegar aqui ó o shape né formação das formas geométricas elipse né veio arrastou aí vem aqui ó perspectiva e joga perspectiva olha só vamos ficar aí pelo tempo ok esses risquinhos aqui esses detalhes você pode fazer a lápis mesmo ó ó ó ó ó ó E aí Vou analisar aqui alguns detalhes Você vê que ele linca um traço com o outro Claro que aqui ele pegou e jogou a espessura muito grande Aí olha só Venha em elipse Posiciona Venha em perspectiva E você escolhe o ponto que você vai jogar a perspectiva Olha que legal Vou pegar um preenchimento aqui qualquer E agora vamos criar uma camada Eu vou chamar essa camada de sombra Criar você já sabe Vem aqui Clicou Jogar sombras Que é justamente Travei todas as outras camadas É a camada que a gente vai estar justamente Ilustrando Só formas para poder acompanhar As sombras do personagem Não precisa ter traço Deixar bem claro Então ó Chegou aqui por exemplo Então ó Se tiver traço Só vem aqui ó Prontinho Vou jogar aqui ó Deixar em canal alfa Só vem aqui né Opacity Vou jogar aqui ó Dez por cento Beleza Tá ótimo E aí aquela coisa né No instante você já sabe Eu só vim aqui ó Arredondar direitinho Pra conseguir o formato do rosto Aqui no caso Ó É como se você estivesse ilustrando novamente Mas somente áreas específicas né Essa técnica de sombra é normal do anime né Então Na verdade Utilizar sombra interna Que é o que a gente está fazendo É a técnica que dá a sensação de perspectiva Em relação A ilustração né Dá um ganho E tudo Ó Agora eu estou seguindo direitinho o rosto né Prontinho Ok Aqui tá beleza Até posso melhorar aqui Você clica duas vezes em qualquer ilustração Você isola ela do restante Tá Ó Eu cliquei duas vezes Eu isolei ela de todo o restante E é só clicar de novo aqui fora E você volta A ter visualização normal Agora vamos É Fazer a parte também Essa outra parte aqui da sombra né Olha só Ó Fechou né Sempre fecha o polígono Pra você ter melhor controle Cuidado pra não jogar uma sombra por cima de outra né Então respeitando os limites Estou jogando 10% Tá De canal alfa Ó Aqui Olha só Né Então Já viu Uma sombra por cima de outra Você já viu né Acaba É Ocasionando Subposição Acaba Ocasionando O efeito Overwrite Ou seja né Duplicação Ó Prontinho Pronto Perfeito Ok Aqui Aí você fala E a coloração Eu não estou preocupando ainda com direção de arte Direção de arte é a última coisa que eu vou ver Tá Estou preocupando só em ilustrar as formas mesmo Aí a sombra não é só referente a pele dela não É referente o cabelo O vestido Né Então Esteja fazendo as sombras Ó Que nem eu estou fazendo aqui assim E aí o próximo vídeo Vamos estar dando continuidade Tchau